Jyot Shikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! K-E-T-U, Ketu, ok? É o nome do nosso amigo. Ele é outra parte do Rahu, que é R-A-H-U, Rahu, não é Rahu, mas se você quiser chamar só de Rahu, tudo bem. Ou a pronúncia certa é Rahu e o outro é Ketu. Eles são pontos que são cálculos matemáticos onde o eclipse acontece. Então, sempre que você tem o Sol e a Lua alinhados sobre esse eixo do Rahu, Ketu, acontece um eclipse solar ou um eclipse lunar, ok? O eclipse solar acontece quando... Eu tenho que pensar sobre o assunto, mas eu acho que é quando o Sol está em Lua cheia, né? O Sol e a Lua estão distantes e o eclipse lunar acontece quando está junto. Se for o contrário, não importa. Eu tenho que pensar um pouco melhor sobre o assunto, mas o ponto é, existe um lugar onde o Sol e a Lua ficam alinhados, que se chama Lua nova e Lua cheia, ok? Cada vez eles fazem isso em algum lugar do zodíaco, ok? A cada 15 dias, mais ou menos, eles se alinham, ou como Lua cheia ou como Lua nova, ok? Quando esse eixo do Sol e da Lua encontra o eixo do Rahu e Ketu, isso se chama eclipse, ok? Então, o Rahu e o Ketu, eles são, na verdade, um eixo, que é em relação ao posicionamento de Sol, Terra e Lua, tá certo? Como a gente está falando sobre o Ketu, o vídeo já começou meio cabeçudo e sem noção. Então, anota aí, o que o Ketu tem a ver com o quê? O Ketu tem a ver com tudo aquilo que está fora do espaço-tempo. Por isso, o Ketu, entre outras coisas, governa a moksha, que é a libertação. Ketu governa coisas que são muito abstratas. Ketu envolve qualquer tipo de desconexão com o que a gente, no geral, chama de realidade, ok? Então, lá no filme do Matrix, na hora que ele sai do Matrix, o Matrix é o Rahu e a saída do Matrix é o Ketu. Entendeu a imagem? Conseguiu ficar minimamente claro? O Ketu está relacionado a coisas que envolvem você se sentir não pertencente ao mundo onde você está. O Ketu envolve um exílio autoimposto. Então, quando você olha para o lado e fala, cara, nada disso daqui, eu me sinto a ver com isso. Isso tem a ver com o Ketu. Ok? Quando você é expulso de um lugar e você vai ser ostracizado em uma outra região, isso tem a ver com o Rahu. O Rahu, ele é mandado para uma ilha de prisioneiros, que seja. O Ketu, você vai embora porque você quer ficar em uma ilha distante de tudo. Percebeu a diferença? Ok? Então, o Ketu envolve essa noção de você olha para um lado, olha para o outro. Você se sente um ET. Ainda que não necessariamente as pessoas estejam te caçando para te mostrar no zoológico. Ok? Você não precisa necessariamente parecer um ET, mas você pode também ter algum tipo de coisa que cause repulsa. O Ketu, muitas vezes, tanto o Rahu quanto o Ketu, não é aceito pela sociedade. Então, vai envolver um elemento de repulsa. Por exemplo, você lembra do Mr. M? O Mr. M era o Ketu. Você lembra do David Copperfield? O David Copperfield era o Rahu. Os dois eram proibidos, porque eles faziam coisas que, de alguma forma, não era a forma como era para ser feita. Só que o Ketu, o Mr. M, era odiado, porque ele revelava os segredos que não eram para ser revelados. Ok? Então, anota aí. O Ketu sabe segredos que ninguém sabe. O Ketu governa a chave do baú dos mistérios. Sabe aquela ambientação Alice no País das Maravilhas, do cogumelo que faz crescer e faz diminuir? Aí o Aska, todas essas coisas que mudam a percepção do espaço-tempo. Por exemplo, o Ashton pensando, o que aconteceria se eu estivesse na velocidade da luz? Isso é um pensamento ketuniano. Tudo que desconsidera a forma, o espaço e o tempo, e vibra apenas numa perspectiva energética, é relacionado a Ketu. Ketu também representa matemática pura. Ketu representa tudo que é abstrato, pintura abstrata. Ketu representa autismo. Ok? Ketu representa uma busca existencialista para além da necessidade de religiões e gurus. Por exemplo, o budismo é uma religião bastante ketuniana. O Buda falou, não me reverencie apenas porque eu sou o Buda. Faça as práticas do que eu estou te dizendo. E a partir dessas práticas, encontre a verdade em si mesmo. E não foi porque eu te disse. Você consegue ver essa ideia? Então, Ketu representa a heterodoxia em qualquer setor. Mas, principalmente, uma heterodoxia que é justificada na sua experiência. Ok? Quando o Buda estava lá meditando, refletindo sobre a questão de como o hinduísmo estava, etc. Ele perguntava, mas o que a minha experiência me mostra do que está escrito nesses textos sagrados? Esses textos sagrados e a inúciação sagrada são corroborados pela experiência em si. Ok? Está claro até aqui sobre o Ketu? Então, Ketu, dependendo da combinação, se for com Marte, se for com Lua, se for com Júpiter, etc. Vai dar diferentes cores. Mas a ideia é fundamental. É que ele expressa aquilo que vem de súbito. Puf! Transforma a tua vida. E depois te dá uma sensação de que você está desconectada das coisas. Ok? É claro que se isso é na primeira, segunda, décima, era que seja, são nove, ok. Mas isso tem um papel diferente. Mas o Ketu sempre tem esse papel de sequestro. No sentido de que chega sem saber de onde chegou. Faz uma coisa de uma forma muito rápida, muito intensa. E depois vai embora deixando com que nada daquilo seja o mesmo jamais. Então, anota. O Ketu envolve uma transformação radical profunda. Por exemplo, amputação. Que é uma das coisas que Ketu governa também. Ok? Mas Ketu também governa iluminação. Ketu governa a melhor das coisas. Pelo menos dentro da perspectiva védica. Que seria o nirvana dos budistas. Ok? Mas a ideia é que o Ketu envolve um processo introspectivo importante. Ok? E esse introspectivo, quando ele está harmonioso, ele vira um estado meditativo muito profundo. Uma pessoa pode ficar 50 anos num estado meditativo. Isso ser uma experiência ketuniana. Ok? Só que nesse processo de introspecção, quando ele está num estado mais rajásico, ele fica com uma busca infinita de respostas. Procurando dentro de si respostas. Procurando dentro de si respostas. Procurando dentro de si respostas. E sempre na medida em que ele costa uma resposta, parece que a parede anda para trás da moda Harry Potter. Quando o Ketu está num estado mais tamásico, isso envolve muito a sensação de que nenhuma busca é válida. Ainda que a necessidade da busca se manifeste. Há um certo desânimo em relação a essa busca interna. Ok? Então tem vários fatores que levam o Ketu estar mais assim ou mais assado no mapa. Mas é importante entender que tanto o Ketu, quanto o Saturno, quanto o Rahu, são os mais xingados na internet. Sempre que você for perguntar alguma coisa, as piores eras que vão chamar vai ser primeiro a do Rahu, depois a de Saturno e depois a do Ketu. Ok? Isso não quer dizer que a sua era vai ser ruim. Mas se você pesquisar na internet, você vai ficar paranoica. Não, que paranoica é um negócio relacionado a Rahu. Vai ficar assim, angustiada, existencialmente angustiada. Então toma muito cuidado com tudo que você vai pesquisar na internet sobre Rahu, Saturno e Ketu. Ok? Porque eles, no geral, só vai vir xingamento. Certo? Uma das coisas que Ketu governa é meditação. Ok? Tudo aquilo que você entra num estado que a gente chama de alfa, e você entra num estado meditativo muito profundo, é benéfico para lidar com carmas relacionados a Ketu. Ok? E dentro de uma prática que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, uma prática de mantra, que você fica repetindo o mantra, meio que aquele formato budista, sabe? Que você fica... Sabe? Quando fica mais o som do que exatamente a palavra em si. Você tem essa... dos cantos tibetanos, etc. Você tem essa sonoridade na tua cabeça? Não, tudo bem. A questão não é tanto ser hindu, mas eu só estou dando como exemplo. Ok? Então, por exemplo, suponha que você gosta do mantra On Namashivaya. Ok? Em vez de você ficar fazendo On Namashivaya, On Namashivaya, On Namashivaya, On Namashivaya... On Namashivaya, On Namashivaya, On Namashivaya, On Namashivaya... Ele começa a ficar um som... On namam... Ok? Essa distorção da guitarra... Ok? Ela é bastante ketuniana. Ok? Tem um mantra, que daqui a pouco eu vou mostrar para você mais detalhadamente, que você pode ficar escutando ele com frequência. Mas ele é algo do tipo assim. Estou pegando ele aqui, para te mandar lá pelo WhatsApp. Ele é assim. Eu não fiz certo, não. Mas eu vou te mandar o link lá. Aí vai dar certo. Estou te mandando lá no WhatsApp. Eu tenho escutado ele agora. Eu, de vez em quando, pego um deles para ficar escutando, dependendo conforme eu vou me sentindo. Isso se chama Shanti Graha Mantra. E aí, lá no YouTube está... Estou te mandando... Keto Shanti Graha Mantra 108 times with lyrics. Nova Graha Mantra. Isso. Para todo mundo que está nessa era, ou que está com Keto importante, por exemplo... O Keto está passando em cima do meu ascendente agora. Foi por isso que eu... Bom, mas... Que seja. A ideia é... Todo mundo que está com Keto bastante ativo no mapa... Ficar escutando esse mantra... Eu não estou te dizendo que você precisa ficar com esse mantra todos os sete anos... Ininterruptamente, se você quiser. Não tem problema. Fica à vontade. Mas eu estou fazendo a minha quarentena. A última quarentena que eu fiz foi do Raho. Agora eu estou fazendo do Keto. Então, é... Procure escutar esse mantra pelo menos uma vez por dia. Ok? Durante 40 dias. E vê... Keto. Calma. A gente já vai chegar nisso. Mas o ponto é... O fato de a gente estar num período onde o Keto está ativado... Seja por era, seja por transo, seja qualquer coisa que seja... Faz com que a nossa vida tenha uma tendência a ficar um pouco esfumaçada... Ilusionista... Mundo de Alice. Conhece o Mundo de Alice? Onde você só vê o rabo e a cabeça do gato... Mas o meio... Você meio que tem que inferir onde é que está. Certo? Então, a era do Keto é uma era meio esfumaçada... No sentido de que as coisas não ficam tão claras na tua frente. Você tem que aprender a ser Jedi. Use the force look. Que é pra... De olho fechado... Ter uma performance melhor do que de olho aberto com um laserzinho em cima de você. Ok? Então, o Keto envolve muito aprender a desenvolver a introspecção. Esse é um ponto importante. E aprender a desenvolver um contato interno profundo contigo. Que te acalme. Não importa se é na primeira, segunda, terceira, quinta era. Sétima, nona. Não importa. Se você aprende a estar mais em paz consigo internamente. E aprende a estar com a tua mente num estado mais meditativo. A tua era do Keto. Por mais que ele eventualmente possa estar bem ou mal posicionado. Vai ser melhorado a partir do que tem. Ok? Que esse vai ser o nosso foco agora. De como você fazer isso. Encarar isso na tua rotina. E aí a gente vai ver em qual raste, qual signo que ele está. Qual casa, qual bava que ele está. Para fazer com que isso fique mais preciso para você. E qual é o mantra específico que você vai ter. A partir do posicionamento dele em termos gerais. Para de vez em quando ficar meditando sobre isso. E aparecer umas bolinhas mágicas no sistema. Ok? Podemos decolar a espaçonave? Sim? Sim! Ótimo. Calma com calma. Aprenda de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.